Olá, este é o Projeto Integrador 5 da Universo. Nosso tema é ferramenta computacional para o site do museu da computação, construção de um KIS. Professora orientadora, mestre Cristina Lelis Villanova. Integrantes, Beatriz Gonçalves Locatelli, Bruno Nascimento, Daniele da Silva Miron, Denis Moraes dos Santos, Diego Guedes de Mello, Eric Folone, Gelma Cotocamura, Michael de Souza Benduí. A escolha foi criar uma ferramenta com questões KIS dentro do site do Museu de Computação, professor Odelar Leite Ninhaz. O Museu de Computação do Instituto de Ciências e Matemáticas e da Computação, o ICMC, fica localizado na cidade de São Carlos, São Paulo, sendo referência de acervos sobre a história e desenvolvimento da computação no Brasil. E por isso, este projeto visa colaborar com instrumentos que façam os visitantes interagirem com a plataforma digital. O objetivo é dinamizar e despertar maior interesse dos visitantes sobre a computação, com a proposta da criação de um KIS, um jogo de perguntas e respostas sobre as curiosidades da computação. Para isso, nós vamos criar um banco de dados para que possam ser adicionados novos questionamentos, pesquisas, alterações e exclusões de perguntas. Também vamos integrar uma plataforma para o banco de dados, desenvolver a interface do banco de dados com o site do museu e um layout para a exibição do KIS. Sendo uma instituição pública, sua acessibilidade é considerada ampla para diversos públicos. São eles, os estudantes, profissionais da área da computação, apreciadores de conteúdo digital, pessoas interessadas em eletrônica e informática, além da nossa população em geral. A contribuição gerada pelo KIS, além de testar e promover conhecimento aos visitantes, faz com que seu passeio virtual seja interativo, dando a oportunidade de participar com o conteúdo. A Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma. É um entendimento das regras por obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usadas pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. A construção de um KIS para o site do Museu da Computação. É importante ressaltar que os programas que serão baixados devem ser de acordo com o sistema operacional do usuário, podendo ser Windows, Linux ou Mac. Também é importante a gente ressaltar sobre a utilização dos sistemas de internet, como Firefox, Explorer, Google Chrome ou Opera. Para construir o banco de dados, utilizamos as seguintes ferramentas na construção. Para a linguagem de programação, nós usamos o Java EE. Para o servidor, nós usamos o Apache Conquete. E para a integração dos dois sistemas, nós usamos o Eclipse ID for Enterprise Java and Web Developers 2021-03. Como podemos observar, temos agora um ambiente de trabalho a partir do Eclipse. Dentro do Eclipse, nós temos a linguagem Java, onde nós vamos poder estar trabalhando o banco de dados, os comandos principais. Também temos aqui anotado o Apache, que vai ser o serverless, que vai fazer toda a configuração de comando. Depois, dentro do próprio Eclipse, a gente pode rodar o programa para ver como ele se apresenta ao final. Depois de criar esse banco de dados, a gente vai subir a programação na nuvem. Para isso, nós vamos usar o Google Cloud. Como mostra na figura, nós usamos o banco no SQL, fazendo com que ele criasse um IP dentro do Google Cloud, que será necessário para fazer a interface junto ao Google Site. No Google Site, disponibilizado pelo Museu da Computação, nós vamos fazer a interface incorporando um iFrame construído para fazer a execução do nosso banco de dados. Nessa parte, a gente vai fazer uma demonstração deste trabalho já direto para o cliente. Eu vou fazer aqui rapidinho um cadastro de uma pergunta, para demonstrar como ficou. E colocar a pergunta rapidinho. E a gente consegue... Colocamos a alternativa correta. Se acertar... O texto dá para... E a gente cadastra. Tudo bem? Sim, sim. Aí o que acontece? Deixa eu cadastrar. Aí, cadastrado com sucesso. Se a gente tirar aqui o cadastro da pergunta e deixar só no maestro, a gente consegue consultar. A gente fez por ID o cadastro para jogar lá no site. Então, por exemplo, a gente vai consultar. Essa pergunta que eu cadastrei seria essa. Então, seria a pergunta 17. Antes de aparecer algumas, a gente já deletou porque era testes. Então, a gente começou a cadastrar um pouquinho de questões. E aí, o que acontece? A gente sabe o ID da pergunta. A gente consegue jogar lá no site do Cloud. A gente consegue jogar aqui no Hotbit. A gente fez um iframe. Pelo iframe, né? Então, a gente sabe que é o 17. Vou jogar na página teste. E aí, o que acontece? A gente incorpora, né? Pelo código. A gente sabe que o ID aqui é o 17. Certo? Aí eu coloquei cinza só para a gente ter noção de como que vai ficar. Tá? E ele vai inserir. Aí eu consigo aqui movimentar a pergunta dentro do site, como onde eu quero. Tudo bonitinho. Certo? Então, essa é a nossa proposta. A conexão da página com o banco está manual, né? Sim. Vocês têm o banco. Então, o que você está propondo é o seguinte. Finalizar o banco e me mandar ele para eu instalar em uma cloud Google aqui do museu. Certo. Que já esteja interligado com o site principal do museu. Beleza, beleza. Então, terminem o banco, terminem o banco, mostrem no vídeo de vocês, usando essa página do museu aí que vocês têm como exemplo para testar. Mostra que dá para colocar na página e dá para a pessoa preencher o quiz na página. Do jeito que está agora, considerando que não vai dar para completar a integração com a página, o que dá para fazer agora é o seguinte. Você supõe que tem uma sessão do Google Sites. Beleza. Você conseguiu inserir o código HTML nessa sessão do Google Sites. Certo. Tudo bem? Visualiza como site. Isso. Apareceu. Clica a Univac. Clica em envio. Poxa, não foi dessa. Na minha avaliação, realmente não deu tempo de fazer tudo o que foi combinado. Claro, para transpor para a página, exige conhecimentos que talvez vocês não vão conseguir desenvolver nessa reta final. Mas o que vocês estão entregando já é aí 80% do que precisa, entendeu? Então, vocês entregando um banco com uma segurança básica e que já permite, nem que seja ainda manualmente, uma transposição para a página, para mim está muito ok. Atingiu bem os objetivos para um primeiro contato com o projeto, com esse tipo de projeto esse semestre. Eu acho que está muito bom. Está legal? Perfeito. Está bom, então. Tendo a aprovação do professor, a gente exibe agora a página teste e como ficou a apresentação agora no final. Muito obrigado. E aí E aí